Humanizar o tratamento oftalmológico no município foi um compromisso que assumimos com o prefeito Zé Bonifácio. E hoje estamos iniciando aqui em Cabo Frio o processo de tratamento e cirurgia para pacientes oftalmológicos que se deslocavam para a Clínica Santa Beatriz em Terói, saindo daqui de madrugada e só retornando à noite. Por fim, ao desgaste da viagem e acelerar o tratamento, puxando a fila histórica que já se acumula há mais de dois anos é um grande desafio que encaramos, assumimos e com muita alegria entregamos hoje à população. Aqui em Cabo Frio, com um tratamento de qualidade, numa clínica contratada a partir de um chamamento público, a Prefeitura de Cabo Frio inicia uma nova fase do tratamento oftalmológico na nossa gente. É totalmente diferente, eu estou no céu. Não, está excelente. Espero em Deus que continue assim, que Deus continue dando força, né? Quem está conduzindo esse trabalho, né? Porque isso é muito importante para o povo. É uma nova visão, um novo olhar para o tratamento oftalmológico na rede municipal de Cabo Frio. Legenda Adriana Zanotto